Sérgio, 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 sérgio. Mais uma noite chega, igual ela, a ver é só. Esse é o seu amor e o que convode é de pedra Mota no seu coração Mesmo assim eu me fascino Fecho os olhos, penso o caso Mas não me esqueço desse seu jeito Realidade nunca diz Eu juro que te amo Você com os meus lados Vem ter a felicidade É um dia de ver Mais uma noite chega E com ela a reflexão Esse é o seu orgulho Me comode é de pedra Mota no seu coração Mesmo assim eu me fascino Fecho os olhos, penso o caso Mas não me esqueço desse seu jeito Eu sou o teu amor e o teu amor Anjo Anjo Eu sou o teu amor e o teu amor Anjo, eu sou amor, te amo Eu vou ser todos meus planos, não terá a minha cidade Eu vou ser todos meus planos, não terá a minha cidade Eu vou ser todos meus planos, não terá a minha cidade